O meu nome é Pedro Dias, tenho 35 anos, sou judó com olímpico português e eu tenho disposição. Eu comecei a praticar judô quando eu tinha 6 anos, quando entrei na escola, e a minha mãe não hesitou em colocar-me nessa modalidade, quando ela era mais nova, ela queria ter experimentado também fazer judô e foi das melhores decisões que ela tomou. Quando eu decidi que queria ir aos Jogos Olímpicos, eu participava de corneios, eu ganhava, outras vezes ganhava, outras vezes perdia, quase sempre medalhava. A partir daí eu comecei a levar as coisas a sério, mas a partir de 2005 comecei a ganhar medalhas no circuito mundial e eram essas medalhas que tinham possibilidade de chegar aos Jogos Olímpicos.